Dioti com Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação! Então, olha só. Aqui, a tua lua expressa o lugar onde o teu karma começou. Ok? Vamos chamar ela de X. Tá? Essa nakshatra pode ser de 1 até 27. Tá? Se ela, por exemplo, foi regida pelo Mercúrio, a próxima vai ser regida pelo Keto, Vênus e assim sucessivamente. Se ela começou sendo regida pelo Sol, o próximo vai ser Lua, Marte e etc. Ok? Então, essa é a informação que você tem em todos os livros de Dioti. Essa informação aqui, beleza. De boa. Agora, liga um pouco a máquina viajandona e vamos embarcar nela. Essa nakshatra daqui onde está a tua lua, ela representa o momento inicial do teu karma. E, de alguma forma, a nakshatra que vem a seguir representa o que desenrola disso. E a nakshatra que vem a seguir desempenha uma coisa relacionada a isso. Então, vamos supor, só para facilitar. Suponha que a tua nakshatra que você nasceu seja a Ashwini, que é a nakshatra número 1. O que as pessoas vão falar é o seguinte. A tua primeira dasha foi Keto, que é do Ashwini. A segunda dasha foi Vênus. A terceira dasha foi Sol. A terceira, a quarta dasha foi Lua. Isso é o que você vai encontrar sempre. O que a gente vai estar falando agora é... Além de você ver qual é a nakshatra que o teu astro, o teu graha está, a gente tem que ver qual é a nakshatra associada a quanto tempo passou. Eu vou com calma. Então, a ideia é, se você nasceu em Ashwini, a tua segunda dasha vai estar relacionada a Barani, que é a nakshatra que vem depois de Ashwini, e ao lugar aonde o teu Vênus está, que é o regente de Barani. Se a tua terceira dasha vai vir com a crítica, que é a nakshatra número 3, a gente vai ver aonde o seu Sol está e o que a crítica está fazendo no teu mapa. Então, no geral, quando a gente está analisando uma coisa no mapa, a gente analisa, via de regra, só aonde aquele astro que é o regente da tua era está. Ok? Mas isso é entender você, assim, no, sei lá, no shopping center, você entender você na praia, você entender você onde é que você está. Mas não é entender também, ao mesmo tempo, qual é a tua casa. Ok? Então, suponha. É um lugar que representa como se fosse, assim, o teu lugar de origem naquela história. Ok? Então, é como se você estivesse analisando a tua vida, te encontraram na rua. Ok? Aí, te encontraram na rua num satsang, te encontraram na rua num pub, te encontraram na rua de um jogo de futebol, não importa. Ok? Agora, eu te pergunto, é idêntico te encontrar na rua, num pub, num templo, ou num jogo de futebol, no Brasil ou na Inglaterra? É idêntico? É diferente, não é? Que diferente é essa? A diferença é que o lugar onde você, entre aspas, mora, ou, eventualmente, da forma, como a gente está dizendo, o lugar onde você parte, é importante. Ok? Porque, explicando aqui de uma maneira bem simples, a primeira nakshatra de Ares está governada pelo Keto. Aí, vem os nove, a última nakshatra de Câncer é do Mercúrio. Aí, segue de todo esse ciclo que está aqui, que você está vendo. Aqui, estou vendo o Sol, Lua, Marte. Ok? Então, esse é o ciclo 1. O ciclo Adias, o ciclo de criação. Tem outro ciclo idêntico, que começa em Leão e termina em Escorpião. E tem outro ciclo idêntico, que começa em Sagitário e termina em Peixes. Atenção para isso. Todos eles expressam a mesma ordem. Keto, Vênus, etc. Ok? Mas eles são lugares diferentes de partida. Ok? Então, vamos supor assim, pega qualquer um. Vamos pegar, sei lá, suponha Saturno. Ok? O Saturno, ele governa uma nakshatra em Câncer, que é Puxa. Ok? O Saturno, ele também governa uma nakshatra em Escorpião, que é a Norada. E o Saturno também governa uma nakshatra em Peixes, que é o Tarabhadrapada. Ok? Estou te mostrando aqui no gráfico onde é que estão mais ou menos essas coisas. O de Câncer, Puxa. O de Escorpião, a Norada. E o de Peixes, o Tarabhadrapada. Ok? Aí, atenção. Se a tua lua nasceu, sei lá, em Ashwini, por exemplo, que seja, quando você chegar na era do Saturno, você vai se relacionar a Puxa. Se a tua lua nasceu em Magá, que é a primeira de Leão, quando a tua era do Saturno chegar, você também vai ter que analisar a Norada. Está conseguindo visualizar aqui no mapa que eu estou te mostrando com as setas? Se você nasceu com a nakshatra na lua em Mula, que é a primeira de Sagittário, quando a era do Saturno chegar, você também vai ter que visualizar o Tarabhadrapada. Que a pergunta é, não só onde é que você está, mas o que que você está, de onde você está vindo. E essas duas coisas, quando a gente analisa, você está no pub, mas você está na Inglaterra, ao invés de você estar no pub, e você está num barzinho, ali em Copacabana, ou qualquer coisa que seja, a ideia do pub é a mesma. Mas de onde você está vindo, faz muita diferença em você entender o que está acontecendo com a tua vida. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora é analisar o astro, que é o regente da tua era, ou que está entrando na tua era, e começar a pesquisar tanto a nakshatra que ele está. Quanto a nakshatra que, digamos assim, é o do tempo dele. Eu não sei se você consegue enxergar, porque isso não é um negócio tão trivial, mas é como se, desde o lugar onde a tua lua está, aqui, que eu estou te mostrando, está vendo? Ela, a cada minuto da tua vida, a cada ano que a gente está vendo nessa contagem aqui de anos, é como se a gente tivesse dado a partida aqui, e ela estivesse andando. E cada instante, ela está passando por alguma, você está morando em alguma residência kármica diferente. Ok? Tá? De novo, deixo bem claro que isso não está nos livros clássicos de outros. Isso faz parte de um diote mais viajandão. Porque o conhecimento das nakshatras é um conhecimento que ele é colocado de uma maneira assim, você já deveria estar sabendo disso, agora que você já sabe disso, vamos estudar outras coisas. É assim que começa um dos principais livros de diotes que a gente tem acesso hoje em dia. Então, esse conhecimento do diote de olhar essas duas nakshatras aqui não é um conhecimento heterodoxo e nada ortodoxo. Mas vamos apertar bem os cintas e vamos agora ver isso na tua história. Tá pronta? Calma com karma. Aprenda diote e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê.